Vamos falar agora dos Jogos Mundiais Militares em Urã, na China. O Brasil segue em terceiro lugar com 13 medalhas de ouro. Ontem o vôlei feminino brilhou no lugar mais alto do pódio. Confira com o nosso enviado especial, Igor Santos. O Brasil é bicampeão dos Jogos Mundiais Militares no vôlei feminino. A seleção derrotou as donas da casa, as chinesas, por 3x7x1 na grande decisão diante de um ginásio lotado. As parciais foram 25x23, 23x25, 25x23 novamente e 25x19. Esse foi um triunfo da superação. Afinal, as chinesas eram consideradas as grandes favoritas. Inclusive, bateram a seleção brasileira na primeira fase por 3x7x0. Ou seja, esse também foi um triunfo considerado épico, como conta pra gente a ponteira Ellen. Esse campeonato mundial militar é o terceiro maior campeonato do mundo. Então, a alegria que a gente tem de representar o país, ser um atleta militar, fazer parte do exército brasileiro, já é maravilhoso. Essa vitória dentro da China, por ser dentro da China, por todo o ginásio estar torcendo pra China e a gente conseguir levar esse título, acho que foi sem dúvida histórica mesmo. A gente lutou muito pra estar aqui, com todas as dificuldades que a gente tem de juntar esse grupo. Deu tudo certo. Então, a gente só tem a agradecer ao exército brasileiro pela força que dá pra gente e ao time todo real mesmo, que foi maravilhoso. A gente só tem que agradecer ao exército brasileiro pela força que dá pra gente Então, a gente só tem que agradecer ao exército brasileiro por exército brasileiro, que vai para a gente que vai amar o exército brasileiro pela força que a gente tem de